Olá, meu nome é Carol e hoje eu vou te mostrar como eu fiz essa camiseta em crochê, toda sob medida. Bom, pra começar você vai precisar de um fio Charme da Ciclo, uma agulha 3mm, marcadores, agulha de tapeceiro e fita métrica. O primeiro passo é você saber a medida da sua circunferência maior, tá? Eu tirei aí a medida da minha circunferência do busto, tá? E aí eu fiz a quantidade de pontos correntes necessários pra dar a volta no meu busto. Feito isso, eu vou fechar lá no último ponto, ó, junto com o primeiro, eu fecho com um ponto baixíssimo, beleza? E aí eu subo três pontos correntes pra fazer o meu primeiro ponto da carreira. Feito isso, eu venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Feito o ponto alto, faço dois pontos correntes, pulo dois pontos de base, laço o fio e vou lá, ó, no terceiro ponto e faço um ponto alto. Faço novamente um ponto alto aqui no próximo ponto e esse aqui é o padrão que nós vamos usar pra essa blusa. Então, nós fazemos dois pontos correntes, pulamos dois de base, vamos no próximo, fazemos um ponto alto. Venho no seguinte, outro ponto alto e assim sucessivamente, beleza? Vamos fazer isso por toda a volta até chegar no meu início. Bom, eu já tô chegando aqui, ó, no meu primeiro ponto, lá nas minhas três primeiras correntes e faço um ponto baixíssimo pra fechar a primeira carreira. Beleza? Segunda carreira nós vamos iniciar ali naquele espaço, ó. Então, eu vou andar aqui, ó, um ponto, dois pontos baixíssimos por dentro dos pontos e aí eu chego, ó, nesse espaço aqui. Beleza? Feito isso, faço três pontos correntes, laço meu fio e novamente um ponto alto. Então, eu fiquei com dois pontos altos nesse espaço e agora eu vou fazer dois pontos correntes que equivalem a esses dois aqui, tá? Desses dois pontos, pulo eles e vou lá no meu próximo espaço, fazendo outro ponto alto, na verdade, dois pontos altos. E aí, faço dois pontos correntes, vou pro próximo espaço, dois pontos altos. Eu vou fazer isso por todo o percurso do corpo da blusa, beleza? Então, eu vou fazer aqui a quantidade de carreiras necessárias pra atingir a minha altura. Bom, feito aqui a minha faixa, tá? Do corpo da blusa, eu fiz aqui, ó, a demarcação da onde eu vou subir a minha regata, tá? Essa demarcação eu fiz com a blusa dobrada ao meio, a faixa, né, da blusa dobrada ao meio. E aí, eu fiz aqui, ó, demarquei um primeiro espaço, tá? Onde eu queria subir. Eu fiz aqui, pulei três espaços e demarquei o quarto, tá? Eu fiquei aqui com nove centímetros de espaço, beleza? Feito isso, eu vou tirar o meu marcador e vou subir aqui três pontos correntes. Vai ser meu primeiro ponto alto, então eu vou laçar, voltar no mesmo lugar e fazer novamente um ponto alto. Faço dois pontos correntes, venho no próximo espaço, dois pontos altos. Nós vamos fazer isso até chegar ao meu outro lado, tá? Onde eu também fiz a marcação de nove centímetros. Então, ó, cheguei aqui ao meu outro lado, no marcador, viro o meu trabalho sem fazer ponto corrente, sem fazer nada, beleza? Vou inserir a agulha aqui no próximo ponto e vou fazer pontos baixíssimos, ó, pra poder pular esse primeiro intervalo. Então, nesse primeiro intervalo, eu não vou subir carreira, tá? Eu vou pulá-lo, beleza? Então, vou pulando aqui, fazendo pontos baixíssimos até chegar ao meu segundo intervalo. Cheguei aqui no meu segundo intervalo, subo três pontos correntes, laço o fio, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Eu vou iniciar a carreira ali e vou terminar aqui do outro lado, ó, no meu penúltimo intervalo. Eu vou pular o meu último e vou terminar no penúltimo. Vou botar o marcador pra não me perder e vou fazer essa carreira até ali e volto pra mostrar. Bom, tô chegando aqui já no final, tá? Lá onde botei meu marcador. Tá vendo, ó, eu pulei o intervalo do início e o intervalo do final. Próxima carreira, eu viro o trabalho sem fazer ponto corrente, caminho novamente pro meu segundo intervalo. Então, eu pulo novamente esse primeiro intervalo, ó, vou andando com pontos baixíssimos, então pulo, tá vendo? Exatamente como na carreira anterior, subo três pontos correntes, um ponto alto e vou fazer isso até o meu outro lado, até chegar no meu penúltimo intervalo. Beleza? Vou adiantar e volto aqui com vocês. Vou colocar o marcador e bora lá. Bom, terminei aí a minha carreira, tá? E agora, nossa próxima carreira, nós não vamos mais pular o primeiro intervalo, nós não vamos fazer diminuição de intervalos, beleza? Então, eu vou virar, sem fazer ponto corrente também, e caminho só até o meu primeiro intervalo. Subo três pontos correntes, faço um ponto alto e sigo fazendo o mesmo padrão até chegar ao meu último ponto lá no final. Bom, feita mais essa carreira, a próxima carreira, nós não vamos fazer pontos, nós não vamos diminuir mais nada, nós vamos fazer reto. Pra fazer isso, eu vou fazer aqui, ó, três pontos correntes direto, vou fazer mais dois que vão ser como fossem o meu intervalo, beleza? E aí, eu vou virar o meu trabalho e já venho, opa, já venho aqui, ó, no meu primeiro intervalo, tá? Venho aqui dentro e faço dois pontos altos, beleza? Vai ficar desse jeito. Faço dois pontos correntes e sigo fazendo pontos em cada intervalo. Chegando aqui no final, ó, eu vou vir no meu terceiro ponto corrente, beleza? E vou fazer um ponto alto, beleza? Desse jeito, ó, ele vai ficar reto, tá vendo? Eu fiz assim, dessa forma, retinho, por uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, que foi a quantidade necessária pra atingir a altura do meu pescoço. Feito isso, eu vou fazer as minhas alças, eu vou crescer as minhas alças separadamente, beleza? Pra fazer as minhas alças, ó, eu vou fazer aqui essa parte lateral reta, Então, subo cinco pontos correntes, correto? Viro o meu trabalho e aí, ó, venho aqui no meu primeiro intervalo e faço dois pontos altos. Eu vou fazer o meu padrão, tá? Aqui eu dividi a quantidade total de espaços em dois. Então, eu fiz aqui, ó, um, dois, três espaços, tá? E aí, ó, eu vou crescer esses três espaços pra cá e depois eu vou vir pro lado de cá e crescer mais os três espaços, beleza? Bom, pra fazer isso, eu vou fazer aqui, ó, uma diminuição, né? Eu vou fazer aqui, não vou fazer reto, eu vou diminuir aqui essa alça, eu vou fazer o ponto dentro do meu intervalo. Então, eu caminhei até o intervalo, subi três pontos correntes, dois pontos altos e assim por diante, até chegar ao final, tá? Esse finalzinho aí, que é o de fora, a gente vai deixar sempre retinho, beleza? Então, aqui dentro, ó, eu faço meus dois pontos altos normalmente, tá? Desse jeito. E aí, eu vou crescer aqui cinco pontos correntes, que é pra poder ficar retinho. Venho aqui, ó, dentro do primeiro intervalo, faço novamente o meu padrão, beleza? Venho no segundo intervalo também. E aí, ó, fiz essas duas diminuições aí, beleza? Feito as duas diminuições, eu agora vou crescer reto, ó, por três carreiras, atingir a minha altura ali, tá? Ó, desse jeitinho, eu vou fazer agora aqui do outro lado. Vou começar pelo lado avesso, pra poder fazer essa parte reta, e vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Três carreiras, pulando o intervalo, e três retas. Lembrando que é uma blusa sob medida, então, o ideal é que você faça aí, sob a sua medida. Terminado o lado da blusa, viu aí, que eu fiquei com a minha gola, vou fazer aqui o outro lado também, exatamente igual, desse jeito, e aí é só unir as duas alças. Pra unir as duas alças, eu coloco assim, ó, elas juntinhas do lado do avesso, venho com o fio lá do carretel, tá? Ou o fio que você não cortou da última alça, e vou costurando, ó, ponto a ponto, por dentro de cada um deles. Então, eu pego as duas alças aqui do meio, e vou fazendo pontos baixíssimos, ponto a ponto, desse jeito assim. Feito isso, a nossa blusa tá pronta, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu respondo assim que eu puder. E se você gostou desse vídeo, já curte e compartilha.